Transcrição e Legendas Pedro Negri Essa proposta de palestra, de reflexão dessa tarde, fim de tarde, fim de mês, fim do primeiro mês do ano de 2014, certamente nos convida a reflexões em torno dos nossos compromissos. Aqueles compromissos que nós assumimos quando um ano se finda e outro se inicia, nós nos fazemos uma série de propostas, de mudanças, de renovação. Tem gente que faz até listinha, não é? Esse ano vou fazer isso, fazer aquilo. Então eu acho que é um momento de reflexão em torno de que passos estamos dando para que essas propostas se tornem coisas concretas e não mais propostas. E pensar em um novo caminho e pensar em cura é pensar em transformação, é pensar em autotransformação. Mas transformar-se, ou melhor, para transformar-se, não basta conhecer quais são os problemas que eu preciso resolver. Muitas vezes reconhecemos em nós aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser modificado. Curar-se não é ver-se livre dos problemas, das dificuldades. Curar-se é encontrar um estado interno de serenidade, mesmo diante da doença ou de qualquer desafio que a vida possa nos colocar. Nós estamos aqui nesse processo de aprendizado e de transformação. Para transformarmos-nos, é preciso nos percebermos como espíritos de Deus. É neste processo de percepção, porque esta percepção nos conecta de forma definitiva e irreversível a Deus. É no momento em que nós conseguimos nos perceber como espíritos. Quando conseguimos nos conectar a uma energia que foi colocada em cada um de nós por ele. A doença é uma oportunidade, dentre tantas outras oportunidades de transformação. Encontrar um novo caminho é rever antigas verdades e valores. Porque a partir do momento em que você se percebe como espírito de Deus, todo o seu mundo muda. Reorganizar a nossa casa interna é a proposta de transformação, de cura. Conseguir transformar sentimentos negativos em positivos. Experiências negativas em experiências positivas. Porque o resultado de cada experiência vivida, experimentada pelo espírito é sempre positiva. Porque estamos aqui para nos reconhecermos como espíritos de Deus. Para sairmos da estreita visão do ego, para uma visão ampliada de um ser criado para amar e ser amado. Encontrar essa fonte em nós. Essa fonte de amor que deve jorrar permanentemente. Porque é isso, esse é o novo caminho que precisamos encontrar. Estar curado não é estar livre da doença. Não é estar livre do problema. Estar curado é compreender. É tirar a venda dos olhos e compreender o significado dos acontecimentos em nossa vida. É a partir da compreensão desse significado que a cura se dá. E que um novo caminho de vida pode ser encontrado. Encontrar um novo caminho. É experienciar o novo. É sair muitas vezes do vício do sofrimento. Vocês conhecem gente que é viciada em sofrimento? Eu conheço. Lá no consultório eu atendo algumas pessoas que trazem um determinado problema. E claro, o terapeuta não está ali para resolver o problema do outro. Mas para ajudar o outro a encontrar uma solução para o seu problema. Sem respostas prontas. Mas eu tento abrir o leque de possibilidades para que a pessoa possa talvez encontrar nesse leque de possibilidades um caminho para a solução. Daquele conflito, daquela dor, daquela dificuldade. Aí eu digo assim, ah isso, mas você poderia fazer isso, 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 aquilo. Dô várias opções. Para cada opção a pessoa cria uma outra dificuldade. Mas isso eu não posso por causa daquilo. Aí eu digo, mas você pode fazer isso, mas isso eu não posso por causa daquilo ou outro. E fica muito perceptível que a pessoa está viciada no sofrimento. Que a pessoa está tão habituada a ser, a ter autopiedade, a se queixar. Que tirar aquilo significa tirar uma identidade. A pessoa se identifica com o lugar de vítima, o lugar de sofrimento. E aí eu costumo perguntar, se você não estivesse nesse momento se ocupando do seu sofrimento, da sua doença, da sua dor. De que você estaria se ocupando? Muitas vezes as pessoas não sabem. Porque não estão colocando o seu foco, a sua atenção em outras possibilidades da vida. Estão aprisionadas. E isso é empobrecer. Você é um espírito de Deus. Você é um espírito imortal. Como você pode se apequenar diante das dificuldades? Encontrar um novo caminho. Encontrar a cura. É encontrar a serenidade diante do desafio que a vida está lhe colocando. É encontrar um caminho para que a fonte de amor que existe em você possa jorrar de forma permanente. De maneira tal que quem se aproxime de você possa beber desta fonte. E esta fonte nunca seca. E quanto mais você dá, mais você recebe. Encontrar um novo caminho é sair das respostas simplistas? Da estreiteza de consciência para uma consciência alargada? É desapegar-se daquilo que já não nos serve mais. Porque nós nos viciamos também em coisas, em pessoas. Tem gente, que tenho certeza que não são vocês, absolutamente, que se apega até o lugar de sentar na mesa. Só senta naquele lugar, só frequenta aquele restaurante e senta naquela mesa. E ai, de quem pegue? Outro dia minha irmã brigou comigo, porque eu peguei a caneca dela. Foi um problema, um processo. Eu criatura, mas eu não sabia. Eu estava na casa dela, sentei no primeiro lugar que eu achei, peguei a caneca. E ela veio de lá, você usou minha caneca. Eu fui, corri para a cozinha, lavei a caneca e entreguei logo. Porque problema com o irmão, problema em família é um negócio complicado, né? Porque família, quando dá briga, pelo amor de Deus, sai de baixo. Então, vamos nos desapegar daquilo que a gente precisa desapegar. Inclusive dos problemas. Vamos trazer mais leveza para as nossas vidas. Vamos perceber a vida como uma sucessão de experiências. Que quer nos transformar naquilo que nós realmente somos. Deixar brilhar a nossa luz. Todos os problemas, desafios, todas as doenças. E aliás, as piores doenças são aquelas silenciosas. Então, nunca reclame da sua dor. Agradeça. Porque a partir da dor, seja ela física, seja ela uma dor moral, uma dor emocional. É a partir dela que você busca ajuda. E a partir deste, buscar ajuda, que você encontra caminhos para uma transformação. Que você pode perceber a vida de uma maneira diferente. E o seu olhar sobre a vida pode mudar. O seu olhar sobre o mundo pode mudar. E automaticamente o mundo muda. Então, você pode mudar o mundo. Porque você pode mudar a sua forma de olhar o mundo. Você pode tirar as vendas. As vendas da vaidade, do orgulho, da arrogância, da prepotência. Que está presente em todos nós. E que nós não precisamos nos achar a última das pessoas. Porque temos e percebemos isso. É a cegueira que é o mal. Não a questão em si. A partir do momento em que eu deixo de ignorar aquilo que me impede de ver. Eu passo a ver claramente as coisas. Então, a doença é uma oportunidade de transformação. Uma oportunidade de percepção das nossas fragilidades e limitações. Mas não para que a gente fique apegado à dor. Não para que a gente fique apegado ao aflição. Mas para que possamos enxergar aquilo que precisa ser enxergado. Perceber aquilo que precisa ser percebido. As nossas potencialidades adormecidas. Precisamos acordar toda a nossa potencialidade. Nós somos espíritos com muitas experiências encarnatórias. Tudo que vivemos precisa ser colocado a serviço. Precisamos atualizar esses conhecimentos. Essas experiências. Emoções e sentimentos que já vivemos. Precisam ser atualizados a cada encarnação. Para que possamos experienciar a vida nesta encarnação. Usando todo o nosso potencial. Tudo aquilo que nós já aprendemos. E avançar aquilo que nós ainda não alcançamos. É para isso que estamos aqui. Para encontrar um caminho para a felicidade. Quando nós conseguimos esta conexão com o sagrado. Ao nos percebermos como espíritos. Toda a configuração da minha vida muda. Eu passo a perceber e enxergar as pessoas de uma outra maneira. Eu consigo me amar. E automaticamente eu consigo estender esta amorosidade para aqueles que me cercam. E é muito interessante como isso não tem diretamente uma relação com o conhecimento. Podemos adquirir todo o conhecimento técnico do Espiritismo. Podemos conhecer todo o Evangelho, todo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Todos. Mas se isso não serve ou não está a serviço de um processo de transformação. Da nossa percepção como Espíritos de Deus. E automaticamente esta conexão que faz jorrar essa fonte de amor que existe em cada um de nós. Isso não está a serviço da nossa evolução. O conhecimento precisa estar a serviço de um processo de transformação. E eu conheço muitas pessoas que fazem discursos belíssimos. Que tem um conhecimento invejável. Mas que não conseguem estabelecer uma conexão e uma relação de amorosidade com o outro. É para isso que estamos aqui. Esse é o grande aprendizado do Espírito. A percepção de ser Espírito e a percepção desta fonte de amor que está aí. Toda doença é fruto da dificuldade que nós temos de expressarmos esta amorosidade. Às vezes a gente tem até medo, constrangimento, vergonha. Você já disse hoje, as pessoas que você ama, que você as ama. Qual foi a última vez que você disse a alguém isso? Qual foi a última vez? Como diz a música, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque afinal, não há. Nós temos o hoje, o agora. Para expressarmos esta amorosidade. Mesmo que o outro ache você esquisito e estranho. Não tenha vergonha de expressar o seu amor pelo outro. Isso é um exercício. Nós não somos ensinados a expressarmos essa amorosidade, não é? Quando nós somos criancinhas. Ah, eu te amo para cá, mamãe te ama. Quando nós crescemos, muitas vezes nós não dizemos mais. Nem os pais dizem aos filhos, nem os filhos. Dizem aos pais. Então, precisamos deixar essa fonte jorrar. Então, não fique maldizendo a sua doença. Agradeça. Converse com ela. Chame assim, de lado. E diga assim, vem cá. O que é mesmo que você quer me dizer? Me explique aí o que você quer me dizer. Para que eu possa encontrar um caminho de cura que vai para além da cura do corpo. Para que eu possa encontrar uma cura definitiva para mazelas que muitas vezes eu estou trazendo encarnação após encarnação. E as coisas vêm nessa encarnação para que mais uma vez seja oportunizado a cura. E pensamos que às vezes a cura é a cura do corpo, é a solução de um problema, de um conflito. Não. A cura tem raízes muito mais profundas. A cura é encontrar-se ou encontrar o caminho da sua vida. Você foi criado com um propósito. Você é um ser único. Insubstituível. A sua conexão com Deus é determinística. Você está conectada ao Criador. Se você não consegue perceber isso, é porque você está desconectado de você mesmo. Porque quando essa conexão existe, não há problema que abale o nosso mundo interno. Então vamos construir o nosso templo interno, o nosso templo de amor interno. Com cada pedra e cada flor que a vida colocar em nosso caminho. Porque precisamos construir o templo interno. Aqui é uma casa de acolhimento. Uma casa em que as pessoas se reúnem no propósito do bem. Mas é preciso que todos os que aqui transitam e trabalhem, construam esta casa dentro de si. Porque se não circulamos na matéria, mas não internalizamos o propósito. Então precisamos construir dentro aquilo que queremos ver fora. Se você quer construir uma vida de relação melhor, se você quer construir uma sociedade melhor, transforme-se. Atue. Expresse a sua amorosidade. Expresse a sua bondade, a sua gentileza. Acolha. Saia do orgulho. Porque a maioria das vezes, quando nós não conseguimos uma relação com o outro, é fruto do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa incapacidade de expressarmos o amor. É por isso que não conseguimos compreender o outro. Por quê? Nos colocamos muitas vezes num lugar superior ao outro, como alguém superior ao outro. Eu não vou me dar com fulano, porque fulano tem tais e tais defeitos. É fruto da nossa incapacidade de amar. Imagine se os espíritos mais evoluídos não quisessem se relacionar conosco, dado a nossa ignorância, dados os nossos defeitos, os nossos limites. Não ia adiantar chamar por ninguém. Quem é aí apegado, não adianta chamar por André Luir, por Joana de Anja, por Francisco de Assis, porque eles não iam estar nem aí, porque eles vão se misturar com a gente. Mas nós muitas vezes assumimos essa postura. Eu não vou me misturar com fulano. Eu quero ficar com Beltrano. Ora, amar os iguais é muito fácil. Mas amar as diferenças é muito difícil. Mas como é belo quando nós conseguimos isso. E outro dia eu ouvi uma frase fantástica que dizia assim, a beleza do campo está na diversidade das flores que o compõem. Então vamos aprender a conviver com as diferenças. Vamos trabalhar para que a nossa amorosidade possa se expressar plenamente nesta encarnação. É agora. É nesse momento. Se desapegue. Se desapegue de mágoas, de ressentimentos. Não julgue. Não julgue. Não julgue. Não precisa concordar. Não precisa. Basta compreender. Fazer o exercício da compreensão em relação ao outro. Então o caminho para a cura é o novo caminho de cura. É o caminho de perceber-se como o Espírito de Deus. Se você é um Espírito imortal, tudo aquilo que você está vivenciando, tudo aquilo que você está experimentando nesse momento, são apenas experiências. Quantas coisas você ainda vai viver? Quantas coisas você ainda vai experimentar? E quantas coisas você já experimentou? Não se apequene. Se engrandeça diante da vida. Se perceba como um ser único. Insubstituível. Você tem uma tarefa. Encontrar o caminho da vida, ou encontrar um novo caminho, é encontrar o caminho de ser quem você é. Os nossos conflitos e dores nascem da nossa dificuldade de sermos quem somos. E outro dia um Espírito me disse isso. Um Espírito que tinha uma energia, acho que foi o Espírito com a energia mais amorosa que eu já consegui sentir. Talvez outros já tenham estado em ambientes, mas a minha rudeza não deixou que eu percebesse, porque a gente precisa ir afinando para perceber essas coisas. E aí, ele só me disse uma coisa. Seja quem você é. Seja quem você é. Encontre um caminho. Porque a maioria das vezes nós representamos papéis, somos dublês de nós mesmos, vivendo de ilusão, vivendo de apego, de coisas que nós não vamos levar, não vamos carregar, ou então de sentimentos. Sentimentos deletérios que geram, inclusive, proteínas, coisas internas que vão fazendo feridas no corpo e na alma. Por que você está apegado à dor, à mágoa, ao ressentimento? É o que mesmo que está sendo desafiado? Será o orgulho? Será a vaidade? Será a arrogância? Será o sentimento de ser superior ao outro? Por que eu estou conflitado? Por que eu não consigo me desapegar desses sentimentos, me libertar desses sentimentos e ser livre? E conduzir a minha vida com leveza, com amorosidade, estendendo a mão ao outro quando o outro precisa? Por que eu não consigo fazer isso? É o que mesmo que está por trás da minha dor? Então, se você está buscando a cura, busque um novo caminho, busque um novo olhar, porque a partir do novo, eu costumo dizer muitas vezes aos pacientes, só a partir do novo, ou muitas vezes a partir do enfrentamento daquilo que nós não queremos enfrentar, que nós encontramos esse caminho. porque ficar na zona de conforto não nos conduz à transformação. Ficar na zona de conforto faz com que apenas estejamos repetindo experiências, mas nós precisamos de novas experiências, e não devemos ter medo dessas novas experiências. Encontre o seu caminho, seja quem você é, reconheça forças e limitações, e a partir desse reconhecimento é que nós podemos passar por uma transformação real, verdadeira. Porque às vezes a transformação é uma grande maquiagem. Às vezes a pessoa fala baixo, é manso, dócil, mas não é nada daquilo. Quando a gente cutuca, assim, com a vara curta, aí a gente vê a onça, a fera despertar dentro da pessoa. E às vezes aquele até que parece fera, quando você chega mais perto, você descobre que o pitbull é leste. É preciso. E eu dizia isso a uma pessoa recentemente, que me falava, que eu não sei o que está acontecendo com as mulheres, as mulheres estão com dificuldade de manter os relacionamentos, eu não sei. Eu já estou avisando para as meninas, eu estou dizendo assim, meninas, vocês que estão querendo conseguir uma cara a metade, vocês, por favor, tenham paciência. As criaturas com 30 dias de relacionamento já querem fazer DR. Querem discutir a relação. 30 dias? Não. E eu dizia para esta pessoa, eu dizia, é preciso tempo. Nós não estamos dando tempo para conhecermos as pessoas. No primeiro embate, nós julgamos, sentenciamos, e selamos, e acabou. Nós não damos tempo para ver as pessoas na sua diversidade de expressões. de expressões. Há muitas moradas na casa do pai. Existem muitas moradas em nós. Uma hora estamos com Jesus, e outra hora, vocês já sabem com quem estamos, eu não preciso dizer, vocês sabem quem. Uma hora estamos na amorosidade, outra hora estamos no conflito, na dor, outra hora na alegria. Então, nós somos uma diversidade de expressões, nós não podemos julgar o outro por um momento. Nós precisamos olhar para o outro da mesma forma que olhamos para dentro de nós mesmos. Porque muitas vezes o nosso conflito não é fora, o nosso conflito é para dentro. É uma dificuldade de auto-amor, uma dificuldade de se achar, e eu brinco e digo assim, se ache, porque se você não se achar, ninguém lhe acha. Uma dificuldade de perceber os seus verdadeiros valores. Por quê? Porque existe um afastamento de quem eu realmente sou. A gente se perde da gente mesmo, de tanto fingir ser o que não é. Por medo de nos expressarmos. Talvez porque lá atrás alguém tenha dito que a gente não tinha valor. Talvez por uma experiência mal sucedida, seja nesta encarnação ou em outras encarnações. E nós nos fixamos nesse medo de nos expressarmos. de sairmos da máscara que colocamos, de retirarmos as máscaras que colocamos para termos relações verdadeiras com o outro. Porque ser verdadeiro é um grande desafio. Eu não estou dizendo. Eu sempre gosto de fazer as retificações. Porque é para você sair por aí dizendo tudo o que você bem quer. Embora isso não seja proibido. Mas é importante que você comece sendo pelo menos verdadeiro, verdadeiro para com você mesmo. O que é que eu realmente estou sentindo? Por que fulano me desperta tanta raiva? Por que fulano me incomoda tanto? Por que tal situação é tão difícil para mim fazer o enfrentamento? É a partir disso que nós podemos ir aos poucos nos tornando quem realmente somos. Expressando nesta encarnação toda a nossa potencialidade. E reconhecendo todas as nossas limitações. Então agradeça a doença que chega. Principalmente aquela que faz barulho. Aquela que você sente dor. Porque a dor é uma sinalização importante. As piores doenças não são as silenciosas? Aquelas que você tem e não sabe? Tanto do ponto de vista físico quanto psicológico? Porque às vezes você é uma bisca e acha que não é. Pensa que é flor que se enxere. E não é. E às vezes você pensa que não é. E é. Porque não se conhece. Não se percebe. Porque não consegue se expressar. Não consegue expressar quem é. Então encontrar um novo caminho. Encontrar um caminho. Ou aproveitar a doença. Como oportunidade de percepção e de ampliação de consciência. Saindo da estreiteza da visão egóica. Para ampliação da visão da vida como espírito imortal. Como espírito de Deus. Quando isso acontece, o nosso plugue, a nossa tomada se liga ao Criador. E aí tudo toma uma nova configuração. As estrelas e os planetas que estão presentes na configuração do nosso céu particular, pessoal, mudam de lugar. E se transformam. E nós passamos a ver a beleza do mundo, do outro, das pessoas. Até dos desafios. Porque tudo na vida funciona de forma encadeada. E todos os acontecimentos têm um sentido, um significado. E conseguir perceber o sentido e o significado dos acontecimentos é que faz a diferença entre a doença me causar apenas sofrimento. E a doença se é a oportunidade de cura. Às vezes a cura está até no desencarnar. No reconhecimento e na percepção de ser espírito. Então vamos fazer um exercício de sairmos da estreiteza de uma visão dos acontecimentos. De uma visão simplista dos acontecimentos para uma visão ampliada, profunda. O exercício da reflexão em torno daquilo que lhe acontece. Crie o hábito de fazer reflexões profundas em torno de todos os acontecimentos da sua vida. Não trate as coisas com superficialidade. Não responsabilize ninguém pelo que lhe acontece. Assuma tudo o que lhe acontece como problema seu. Você precisa resolver primeiro dentro de você. Às vezes a gente quer fazer o contrário. Quer ir tentar resolver fora com o outro para depois tentar trazer para dentro. E isso costuma não funcionar bem. É preciso encontrar na nossa caminhada, onde tem pedras, espinhos, mas também flores, a construção do nosso templo interno. E para isso, eu gostaria de convidar vocês a um momento de reflexão, ouvindo uma música. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Para que nós possamos entrar em outra sintonia, em outra energia. De cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a graça do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Cada dia que vem, cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. A CIDADE NO BRASIL De cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. O que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, mostro o templo do coração. A cada dia que vem, a cada dia que vai, ergo em mim a casa de meu Pai. E cada dia que vem, em cada dia que vai, ergo em mim a casa de meu Pai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu desejo que todos os espinhos que estejam ferindo vocês, nesse momento, se transformem em flores para enfeitar seu caminho. Obrigada.